Ah, será que eu vou conseguir fazer essa tela mesmo? Jogando muito mal, ganhando muitas vidas, né? Nossa, se eu tivesse essas vidas na jogatina que eu faço durante a semana pra treinar, né? Vai da frente! Tchau! Ele falou que não tem erros que nem puder, né? Quase dizer que eu acerto a abelha Beleza Beleza Nossa, muito bom tempo Vou lá Não tenho pego bons padrões aqui, cara Hoje os padrões desse foguinho não estão ajudando Vamos lá, primeiro skip Beleza Por baixo Beleza Skip feito com sucesso Ai, da frente, sapo do caramba Nossa, vingança Muita vingança Meu Deus Ai, ai, ai Nossa Que padrão horrível Só passei Puta merda Puta merda Beleza Beleza Vai dar pra fazer o skip aqui Agora eu não vou poder fazer o skip aqui Deus me ajude Pelo menos eu consigo usar o continue Beleza Beleza Não foi um skip Mas já ajudou Eu acho Pelo menos agora eu tô com duas vidas Beleza Ok Virou um skip Ainda mais isso Que agora eu vou pegar um monte de vida Não posso errar o frutinho, mano Beleza Ok Ok O tempo tá sendo ok Pra onde você vai, miserável Pra direita Ok Beleza Ok Eu acho que Uh, deu muita sorte, cara Vai Joga aí, filho Isso Joga pra fora, mano Vai Ok 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 Beleza 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 Ok Ok Agora desce reto Ah, é Mais uma Mais uma Até aqui Até aqui Tudo bem Nossa, esse pirata veio muito pra esquerda Muito bom Nossa, ajudou demais Nossa, ajudou demais Quase me Quase me Quase me Quebra as pernas Ok Não tenho damage boost Ok Beleza Pirata Pirata vermelha Tá no lugar certo Levanta as mãos Beleza Ok Beleza Não, vai Vai Ok Nada de frutinha Nada de frutinha Meu Deus Nossa O que é isso Moleque O que é isso O que é isso Um Beleza Padrão Ajudou Ó Pelo menos Puta Merda É Aqui vai ser Meio difícil Passar aqui Mano Na moral Nossa Beleza Ajudou muito Legal Ah Perdi um tempo Aqui Mas Nossa Perdi muito tempo Ainda dá pra recuperar É um Segundo e três Tá bom Essas caveiras Ajudar agora Não me trollar De novo Agora Se fizer Na última partida Ah Beleza Ah Sapada Olha isso Ok 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 Até aqui Tudo certo Beleza Beleza Ok Isso Ajudou Ajudou muito Pena que eu não consegui pegar essa última leva aí de estrelinha Ok A vira vermelha ajudou muito Vai Alguém joga estrelinha Ok Ok Tomara que esteja por último Só mais um vai Não Ai meu Deus Aê Boa Alec Nossa Acabei com a estrelinha azul na mão Olha Que raro Beleza Tem um damage boost na mão Ok Nossa tio Obrigado Destina ajudando 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 Vai sapo Sai Sai do meu caminho Sapo Sai do meu caminho Sapo Nossa Demorei muito nessa tela Ok Beleza Beleza Nossa Nossa Duplo velho Ok Que isso velho não foi de todo mal a série muita sorte E aí é isso velho e fruta que é bom nada né aproveitar que eu já tô com tempo ruim né já vou tirar você da frente E aí eu tô no tempo ruim mas não quer dizer que eu não posso ficar com tempo péssimo né e acertar essa tela seria muito pior Nossa beleza e dá para fazer o skip tem muita vida beleza e 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 aí e e e e e e e nós e bosta E aí 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 agora eu vou depender do próximo padrão sem vai me ajudar não mano e aí e e beleza e vai galera me ajuda e e e e ajuda galera e e e e e e e aí e 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 claro que ele tinha que fazer graça né beleza tô entrando no tempo ali no no limite e e agora pedi a deus para não errar a centopeia mano e 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 muito mais fácil que eu não ela vende contra assim que você pode ficar de frente pra ela e e você evita de errar o golpe mano nossa esse é o mais difícil de fazer acertar lá do outro lado da sala mano ok ok beleza agora começou as duas, o padrão ajudou que elas vieram primeiro por baixo agora é ficar aqui na emenda beleza vai ser beleza isso tá bem que eu tinha um dame de boost na mão, hein, mano beleza, as duas estão com o meu tanto de vida ok, então a outra acho que tá faltando dois na verdade agora o negócio é voltar pro meio eu achei que eu ia errar, cara eu jurava que eu ia errar, mano nossa beleza mas padrão ajuda nem acredito perfeita a luta, perfeita agora é só correr pra braço meu Deus, faz isso comigo não papai ok, essa parte foi perfeita hum, quase que eu morri ali beleza, o pirata vermelho ajudou muito ok ok oh, dá-me, eu ainda Ai, morri Ah, legal Boa, demorou mais Beleza Ok Ai, não Ah, eu podia ter nada Beleza Perdi tempo Não foi a pior sala Mas também não foi a melhor Não faz isso, cara Tá louco? Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não foi de todo mal também. Beleza, agora eu preciso pegar uma frutinha. Beleza. Ok. Oi. Beleza. Agora eu só preciso de ajuda dos padrões. Beleza. Ok. 31 segundos. Deus me ajude. Ah, que safada. Agora eu sei sair do seu gancho, seu miserável. Ah, que padrão horrível. Já começou com um padrão muito bosta, velho. Beleza. 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 Sai girando. Sai girando. Sai girando. Sai girando. Sai girando. Vai. Sai girando, filho da mãe. Sai girando. Nossa. Nossa, que padrão horrível, velho. Talvez eu consiga fazer 28. Eu não acho que ele esteja por muito mais do que uma ou duas. Um ou dois petelecos. Vira ter perdido uma vida ali facinho. Ah, legal. Beleza. Vai, 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 vai. Ah, 27,50. Ah, que delícia. Ótimo. Não foi o melhor. Não foi pb, mas foi bom. Ah, deixar os créditos rolar agora, né? Porque esse videozinho serve aí para... Para speedrun.com 2750. Uhul. Pausa. É, galera. Ótimo. Não foi o melhor dos jogos, mas... Ah, foi muito bom. Peguei um padrão muito ruim aí na última luta. O pet aí não colaborou em nada. Pet Kahul. E aí, por regra aí de... Do site speedrun, a gente vai rodar os créditos todos até... Acabar aí. Pra fazer uma tomada só. Tô rodando esse... Tô rodando esse... Tô rodando esse... Tô rodando esse... É. aqui ó adorava esse encerramento nossa eu levei tantos com a criança meu deus a 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 e vamos acabando você chegou aqui de paraquedas se inscreve no canal deixa o joinha ativo sininho das notificações para receber mais os meus vídeos aí na descrição nosso nossas redes sociais um grande abraço e falou a 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